Olha que lindo pessoal, essas duas mudas aqui ó, de pendão, pendão de passarinho, pendão comum, vou estar mostrando aqui a vocês aqui agora, ó, duas uma de lado da outra, só tem essas duas, e o fruto dela é isso aqui ó, o pendão, no caso isso aqui ó, ele aparenta tá bom, quando ele tá assim ó, todo botado pra baixo ó, é que ele tá bom, aí eu vou pegar aqui agora ó, como é que a gente faz pra ver se tá bom, e vou balançar ó, se o balançar ele cair, ele tá maduro, não caiu nada, então não tá maduro, tá verde, ó, caiu nada, tá verde, só quando tá caindo, que tá bom pessoal, bora ver isso aqui, também tá verde, só isso aqui ó, isso aqui caiu, pronto, isso aqui tá maduro,